Boa tarde a todos. Entrevista coletiva com o goleiro Marcelo Buéque nesta terça-feira, dia 16 de novembro. Marcelo, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde. A gente começa com a pergunta do Jorge Telmo, Rádio Avoz da Fiel e Rádio Metropolitana, e Charles Gaspar, da Expresso FM. Buéque, ontem a torcida, mais uma vez, deu uma demonstração de apoio incondicional. Importante neste momento de decisão, principalmente num clássico, véspera no caso, que é um campeonato à parte, qual foi a importância desse momento para vocês? Onde todos pensam ainda em Libertadores? Todos nós pensamos, trabalhamos e sonhamos com isso e vamos em busca disso. Acho que depois de tudo que tem acontecido nos últimos anos, com a pandemia, com esse acesso restrito do nosso torcedor ter esse contato com a gente, depois poder abrir novamente o PCI, depois de toda a reforma que houve também, o Centro de Excelência, você poder voltar para a nossa casa, o nosso torcedor, o nosso povo, tem jogadores nossos que ainda não sabiam, não tinham sentido isso, e confesso que ontem tem alguns que até ficaram maravilhados com tudo que aconteceu. Eu acho que esse é o Fortaleza, e com isso mostra que quando há essa conexão entre a torcida e os jogadores, e a gente demonstra isso dentro de campo, com resultados, mas principalmente com vibração, com garra, com tudo aquilo que a torcida quer, eu acho que nós estamos mais perto de conquistar aquilo que nós tanto sonhamos e os resultados, e logo ainda em seguida ter esse jogo contra o nosso maior rival, a gente poder, em busca dessa vitória, nos dar essa retomada dentro do campeonato, nos fazer chegar mais próximo daquilo que é o nosso sonho e ganhar do nosso rival. Eu acho que foi tudo muito bem planejado e no momento certo. Eu acho que tudo é o tempo de Deus, tudo é o tempo que Deus preparou, e se Deus quiser, amanhã de noite a gente vai poder estar vibrando e fazendo a festa final com o nosso torcedor após o jogo. A próxima pergunta é do Aluísio Lima, da Rádio Assunção. Bueck, qual análise você faz nos últimos jogos, especificamente do setor defensivo do Fortaleza? A gente vem sofrendo alguns gols. A gente sabe que quando a gente não obtém os resultados e sofre gols, a gente sempre tem que ter um sinal de alerta, tem uma autocrítica muito grande, mas graças a Deus que a nossa forma de jogar, nossa forma de trabalhar é que todos fazem parte do sistema defensivo e todos fazem parte do sistema ofensivo. Eu acho que isso é uma junção. Então nós temos um total cuidado, mas também nós temos a total noção daquilo que nós podemos fazer, que temos que corrigir, e vamos fazer com que o próximo jogo seja melhor. Mas logicamente, quando a gente olha os números, isso causa esse espanto, mas a gente tem total consciência daquilo que temos que fazer. E que nem eu falei depois da entrevista, quando a gente fala um pouco e trabalha muito, o resultado vem logo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós somos sempre taxados com uma defesa muito forte, um ataque muito bom. Nós não vamos deixar isso cair, não vamos deixar de ser dessa maneira. Eu acho que o Fortaleza merece isso, o nosso grupo de jogadores merece isso, o nosso torcedor merece isso, nós vamos em busca disso. Próxima pergunta, Bueck, é do Anderson Azevedo, do Futebolês. Bueck, este clássico pode vir a ser um divisor de águas para o bem ou para o mal no final desta temporada? Eu acho que sim. Acho que todo clássico tem esse peso. O pessoal sempre fala em todos os lugares sobre isso. E você ganhar um clássico, e a gente daqui a pouco, nos próximos, depois do clássico, nos últimos cinco jogos, marcar pontos sempre, vão falar que o clássico foi um divisor de águas. Mas em primeiro lugar, a gente tem que tratar o clássico. Acho que a gente não pode pensar nos outros jogos sem pensar somente e exclusivamente no Ceará. E é em busca disso que nós vamos. A gente sabe que a tamanha importância não só para o divisor de águas, mas para a nossa tabela, para o nosso momento, para aquilo que o torcedor quer e anseia, por aquilo que aconteceu no primeiro turno, a gente poder dar esse troco, poder ir em busca dessa vitória e conquistar essa vitória, eu acho que seria fundamental para esse momento e para o nosso objetivo. Próxima pergunta, Ezio Rodrigues, Pitagoria M. Mais um clássico rei chegando, Boeck. E você, como um jogador mais experiente, que viveu e vive ainda esse clássico local, ele quer saber como o técnico Juan Pablo Voivoda tem trabalhado com vocês para momentos como esse. Bom, a gente já venceu grandes adversários no meio da competição. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo e não sou eu que estou falando. Inúmeras personalidades do futebol falam sobre isso. E a gente sabe que iria ter um momento, queríamos ter lesões, queríamos ter cartões, um momento de desgaste também, um momento de crise de resultado e nesse momento a gente tem que trabalhar o nosso psicológico, mas também trabalhar cada vez mais aquilo que é os detalhes. Eu acho que agora é o momento de detalhes. Cada jogo pode ser decidido numa bola parada, em um lance que você tem que fazer uma falta lá no ataque, uma falta tática. Tomar um cartão, não um vermelho, mas um amarelo, para acabar com a jogada do adversário. Daqui a pouco matar tempo, cair no chão, fazer, usar um pouco mais da malandragem para que esses resultados venham. Logicamente, se a gente não fizer gol e não sofrer gol, e sofrer gol, os resultados também não vão vir. Então, acho que essa junção de detalhes podem fazer agora a maior diferença, porque todos os times estão chegando numa reta final onde todo resultado é importante, todo jogo é importante e cada detalhe se torna ainda mais importante. Eu acho que nesse momento a gente tem que trabalhar os detalhes e a nossa cabeça para aquilo que nós temos que conquistar e aquilo que nós mesmos projetamos, aquilo que nós mesmos vendemos de sonho, que nós vamos em busca disso e tenho certeza que vamos chegar lá e conquistar. Falando em detalhes, para a gente finalizar, pergunta do Ronald Pinheiro da Rádio Santana FM. Ele também fala do apoio recebido pela torcida ontem e pergunta se todo esse apoio, a presença em massa da torcida no treino, consequentemente, também no estádio, pode dar um algo a mais para o time buscar essa vitória amanhã na Clássica V? Com certeza. Acho que nós, o Fortaleza não é nada sem a sua torcida. Seja ela onde ela estiver, seja lá no PC, seja no estádio, seja na rua, eu acho que nós temos que devolver esse orgulho, essa alegria de vencer um clássico no Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que fazem alguns clássicos que a gente não ganha no Campeonato Brasileiro. Nós temos esse dever e essa dívida com o nosso torcedor de poder sair na rua com orgulho de botar a camisa do Fortaleza e falar que venceu o seu maior rival. Poder sair na rua e mostrar que o nosso objetivo está muito vivo, muito palpável. e é isso, e é em busca disso que todos nós vamos amanhã e a gente promete dar tudo de si para que a gente possa conquistar essa vitória tão almejada por todos nós. Eu queria só finalizar, ontem eu recebi no meu Instagram algo que, às vezes, em 2018, eu lembro que eu vim aqui, que houve um texto de um torcedor ligado a uma rede paralela do Fortaleza que falou que o sonho, de repente, era só a torcida que estava sonhando. a conquista da Série B, o acesso, enfim, porque nós tivemos dois momentos de crise de resultado, quatro jogos sem vencer durante dois momentos da Série B. E eu vim aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma sala de imprensa, junto com o Marcelo Paz, com o Del, viemos falar aqui que o sonho da torcida é o mesmo sonho que o nosso. E ontem, eu ouvi algumas pessoas falarem sobre o sonho que o torcedor tem e é o mesmo sonho que a gente. E aí eu recebi do estagiário, em 1918, no Instagram, um texto que resume bem e eu queria poder passar isso para todos e principalmente para o nosso torcedor que é o meu sentimento, eu creio que é o sentimento de todos nós que fazemos parte do Fortaleza. A gente pede aos céus, mas a gente luta também. Nem sempre é um troféu, o sonho que a gente tem. Correndo, suando e marcando, com a mente no objetivo, vibrando, cantando e pulando, nosso sucesso é coletivo. Se o céu é o limite, é lá onde eu quero estar. Se há quem não acredite, aguarde, estaremos lá. Cada jogo é uma batalha, cada minuto é uma vida, jamais jogaremos a toalha, estamos em busca da terra prometida, sempre com humildade e perseguindo nossa meta. Caminhamos juntos por um sonho que liberta. Sbuck, muito obrigado, valeu demais, boa tarde.